Flash Net Bora, bora, bora ao vivo Pode chamar graça e pente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Paredão Cê fala calma, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o teu votado na sua lista A minha saudade sabe lhe de pó O que sou eu O que sua boca chega o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor Eu passo a tempo que nunca passo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor Eu passo a tempo do caso Abraça meu parceiro Rafael Por que na cama Porque na cama ninguém faz melhor Porque na cama ninguém faz melhor Eu passo a tempo que não faz melhor Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor É sente ódio, mas só sente amor Eu passo a tempo que nunca passo É sente ódio, mas só sente amor 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 É sente ódio, mas só sente amor